Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Comorangos. Hoje, Tiago, não podemos andar aqui a partilhar com quem é que vamos estar a conversa na época. Porque assim não vale a pena, é uma conversa online, portanto já temos aqui a nossa convidada pronta para falar aqui connosco. E isto, Joana, porque nós quando fazemos presencial partilhamos sempre aqui um bocadinho algumas pistas sobre o nosso convidado. Mas neste caso já é óbvio, portanto estamos aqui com quem, Tiago? Estamos aqui, é assim, ela está igual, na verdade seja a vida, portanto é muito fácil. Igualzinha mesmo, só falta aquele casaco de plumas. É pá, pois, não me lembrei, se não tivesse tanto calor se calhar ainda podia vir aqui com um casaquinho mexer. Para que eu pudesse ficar é mais fácil mesmo. Muito bom. Portanto, temos aqui a Joana Vieira, que fez de Magda na temporada 9. Como esquecer, não é? Acho que ninguém esquece. É impossível. Até podemos dizer que é uma pequenina vilã, pá, uma pequenina vilã. Ah, mas a transforma-me numa boazinha no final. É média vilã, não é? Porque ela começa assim, em modo má, mas acaba em modo muito boazinho. É verdade, é verdade, é verdade. É média, é média vilã. Mesmo quando era má, nunca chegava ali ao patamar da Verónica. Não. Ela tinha sempre ali um... Ela não estava assim nenhum fundo bom. É verdade. Ela era muito influenciável. E eu acho que isso fazia com que a Magda, ao fim e ao cabo, não conseguisse se livrar um bocadinho daquele lado mal dela. Porque acabava muito puxada pela Verónica. Mas no fim nós vemos que ela percebe que a Verónica só a usava, basicamente, porque também não tinha ninguém, não é? E acaba por perceber que o lado bom é melhor, não é? E acaba por... Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é justo, é justo. Mas ainda antes de irmos aqui à personagem Magda, gostávamos muito de conhecer um bocadinho melhor a Joana. Portanto, quem é a Joana Vieira? Olha, a Joana Vieira é uma rapariga que é muito apaixonada pela vida, no sentido em que eu gosto muito de passar tempo com as pessoas de quem gosto. Passar tempo não... Neste momento, e sobretudo porque vivemos numa era muito digital, gosto muito de passar tempo com pessoas, a estar com pessoas, sem telefones, a ver pelos meus olhos e a viver os momentos com elas. Gosto muito disso, satisfaz-me muito porque o tempo é escasso, nós temos de trabalhar muito e temos uma vida muito agitada hoje em dia e acho que... E sinto que sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, ou seja, eu gosto muito das pessoas, gosto muito de estar em família e com os meus amigos e acho que sou uma pessoa de fácil trato, sociável, tranquila, divertida, sempre. E gosto muito do lema, principalmente, de não faças aos outros aquilo que não gostavas que te fizessem a ti e portanto tento sempre levar isso na minha vida, ajudar um bocadinho toda a gente como eu também gostava que me ajudassem a mim. E acho que assim, de repente, sou mãe, isto é muito importante, isto caracteriza-me muito, sou mãe, que foi uma coisa que me realizou muito, pronto, assim, de repente, como esteja a lembrar, são, assim, algumas coisas mais importantes que caracterizam a Joana. Boa, já ficámos a conhecer melhor. Está bem, acho que até acho que foi uma resposta bastante completa. É verdade, é verdade. E foi a primeira pessoa, até hoje, acho que foi a primeira, que não fez aquela expressão. Uau, essa pergunta é difícil. Sei lá, eu acho que quando tu estás tranquila contigo e contigo própria e estás feliz contigo própria, tu dizeres aquilo que achas que és ou como é a Joana na sua vida geral, acaba por fluir um bocadinho nesse sentido. Portanto, é super tranquilo quando me perguntam isso ou quando me perguntam, ah, e os defeitos ou as qualidades e essas coisas todas. E normalmente as pessoas ficam ali tipo meia hora. Ah, e agora? Os defeitos é mais fácil e não sei o quê. É pá, as pessoas também hoje em dia, acho que se subestimam um bocadinho, deixam-se levar para trás, não se dão valor. E as pessoas têm que se valorizar, se não fores tu a valorizar-te a ti própria, quem é que tu vai valorizar, não é? Sem que, claro, obviamente, não vamos ressar a arrogância nem o que vai ir, mas valorizaste-te enquanto pessoa, isso é importante. Sem dúvida. A verdade é porque estou num momento super... Isso vai ter dado muito jeito, é nas entrevistas de emprego. Epá, pois daqui, olha daqui, se me quiserem contratar, pronto, olha, já sabem. Pronto, já sabem. Corram, a Joana. Plantem, plantem. Sabemos que andares sempre pelo mundo da moda, da representação, ou ainda foste apresentadora de alguns programas. Como é que então surge aí a veia de atriz? Ou melhor, quando é que descobriste que gostavas de ser atriz? Eu sempre, desde pequenina, tive um bocadinho aquela coisa de em casa era aos teatros e na escola. Sempre achei muita piada à história de ser alguém que não a Joana. Portanto, desde pequena que isso para mim sempre foi uma coisa importante, mas era uma brincadeira. Eu não tinha bem percepção do que é que era ser atriz, não é? Via na televisão, mas não percebi muito bem o que era aquilo. Mas com o tempo, e lá estava a trabalhar no mundo da moda e a conhecer algumas pessoas, com algumas pessoas a dizerem, mas Joana, olha, tu se calhar tinha jeito, devia experimentar, fazer uns castings, inscrever-te, não sei o quê. E eu realmente achei que, porquê não tentar? Tentei, fui a um casting para uma novela da TV e tinha 15 para 16 anos. Quando cheguei à porta do casting e vi 300 pessoas numa fila girando, pensei, eu nunca na vida vou ficar, o que é que eu estou aqui a fazer? Se calhar estas pessoas todas têm informação e sabem, eu estou aqui de paraquedas, nunca fiz isto na vida, nem porque é sei, sei estar à frente de uma câmara, mas pensei, é pá, também se não tentar, eu nunca vou perceber como é que isto funciona. Então, ok, esperei, fui, lembro-me que cheguei, era uma sala cheia de gente, portanto, havia a câmara, havia o realizador por trás e depois tinha, tipo, as pessoas todas que iam fazer também o casting, imaginemos 10 pessoas cada vez, sentadas a olhar, a ver o que é que eu ia fazer. Ah, isso porque... Sem pressão, sem pressão. Exato, o realizador diz assim, então, e agora, talvez... Estávamos, sei lá, 10 meninas ou 15, já não me lembro. Quem é que quer ser a primeira? Claro que ninguém queria ser a primeira, mas eu pensei assim, é pá, se o opa de fazer a geneira, prefiro fazer já, estar a ver as outras todas, a fazerem bem, sei lá, e eu de repente fico a pensar no que é que elas fizeram e eu se calhar não consigo. Então, ok, sem conteúdo dos outros, pá, vou fazer o meu e não interessa-me. Eu vou primeiro, mas depois comecei a olhar para aquela conjuntura toda e pensei assim, Ana, se eu não estavas bem, o que é que foste fazer? E depois, ainda por cima, nós tínhamos que contracionar com um ator, que era um rapaz que na altura já fazia novelas, e eu ainda fiquei mais nervosa, porque, entretanto, não me tinham dado o texto, e eu não sabia o texto. Cheguei lá e depois, toda a gente sabia o texto, e pensei assim, não, eu não sei. E há tantas, o realizador percebeu que eu não tinha texto e disse, olha, isto é muito simples, deixa-te levar por ele, se achares que tens que discutir e reagir, reages e fala, dá um olho no texto rápido e reages, mas isto não tens de saber de cor, não sei o quê, tranquila. E foi impressionante, porque assim que ele começou a falar comigo, eu sou sincera, eu nem me lembrei da câmera, eu nem me lembrei das pessoas. Ele foi tão real comigo, que eu acho que aquilo interiorizou em mim, não sei explicar. Há tantas, nós estávamos em dois minutos, numa coisa, estávamos aos gritos do que é que ele era uma discussão, era uma cena de discussão, e no fim ele diz, corta, e eu estava tão irritada, enervada com aquela cena toda, ele vem ter comigo e diz, olha, isto foi muito bom, eu nem estava bem a perceber. Envolveste-te mesmo na cena. Exatamente, depois cheguei cá para fora, eu tinha uma amiga minha cá fora, e minha amiga disse, olha, Joana, só vi estas gritos. Isso, é muito bom. Eu não sei se era suposto de gritar, mas apeteceu-me gritar, eu achei que tinha que gritar. Entretanto, estava a trabalhar numa loja de roupa, e aquilo demorou um imenso tempo, nunca mais ninguém me disse nada, e eu pensei, olha, não fiquei, como é óbvio, tranquilo da vida, e lembro-me que estava no armazém a arrumar umas caixas, e de repente liga-me uma senhora super rápida a falar o telefone, olha lá, daqui fala a Rosa, não sei o quê, da produção, olha, é só para dizer que eu preciso falar com os teus pais, eu era menor na altura, para tratarmos do cachê, das coisas todas, e eu, do cachê? Eu não sabia o que era um cachê? E eu, tipo, do cachê? Esta senhora não está boa, só lhe deve ter sido engano. Não, não fizeste do cachê, e eu, tipo, aí, olha, tem-me cair umas caixas todas de mão, porque é boa da nervosa. Ah, eu pensei assim, não, isto é sério? Ah, eu já ligo, eu já ligo de volta, porque nem sabia o que é que devia dizer à senhora, não é? Liguei para a minha mãe, a minha mãe, ah, estou ali agora à escola, não sei o quê, pronto. Mas, entretanto, conseguimos organizar tudo, eu comecei a fazer, ou seja, eu comecei nos morangos, comecei a fazer novelas no Tui, eu tinha 16 anos quando fiz a primeira novela, mas depois de fazer a primeira novela, percebi que precisava de mais, porque ser ator não é só chegar lá, decorar, e pronto, não é só isso. E então resolvi que tinha, percebi que tinha que estudar, tinha que ir aprofundar mais, ser aquilo que eu queria fazer, e mais tarde apareceram os morangos, e pronto, mas começou assim. E como é que surgiram os morangos no meio disso tudo? Como é que surgiu a oportunidade de, já acompanhavas a série? Eu já, eu não sou muito de ver televisão, não faço muitas horas a ver televisão, mas conhecia os morangos, como todas as adolescentes em Portugal, não é? Mais os primeiros, até, os da Cláudia Vieira, e da Rita Pereira, mas sim, ia dando um olho, não acompanhava todos os dias, mas ia dando um olho, e sabia o que é que se passava. E portanto, na altura, eu estava a estudar, e serviu a oportunidade de fazer o casting, e eu fui mais uma vez, sem expectativas de ficar, até porque eu disse, eu na altura já estava na faculdade, e eu disse, eu tenho que acabar a faculdade, tipo, o amor de Deus, eu não vou, eu não vou outra vez, por isso tanto mais, vai, não tenho de terminar a faculdade, isto é muito importante, blá blá blá, aquela coisa toda. E de repente fiz um casting, eu e mais, acho que 7 mil pessoas, era muita gente, portanto, eu nunca achei, nunca puse uma facquia do género, vou ficar, porque nós sabemos que competir com 10, não é uma coisa, competimos com 7 mil, há muitos fatores, não só a tua qualidade enquanto atriz, a imagem, a quantidade de pessoas, há muita coisa que, pronto, que entra. E para não dizer que na altura, nós depois tínhamos que passar por 3 meses de workshop, que entravam, mais ou menos, já não sei se era 40 pessoas, e depois daí é que eu ficando até ao fim, portanto, a probabilidade de ficar, era assim uma coisa, e eu, ok, vou tentar, mas Joana, não me metas na cabeça, que vais ficar, não vais, desiste de ir da faculdade, tipo, entretanto, fiquei no casting, e depois dizem-me, ok, tens de fazer um workshop 3 meses, são 8 horas por dia, portanto, não podes faltar, ou é isto, ou não é. Epá, e eu disse, epá, não estou a acreditar nisto. Lá se foi a faculdade. Não, exato, não, e a minha mãe disse, Joana, por favor, estou no médio, blá blá blá, e os meus pais, para eles, tipo, fazer a faculdade, ainda por cima, estava a tirar análises clínicas e saúde pública, era saúde, era super importante, e não sei, o que é que eu percebo, não é, qualquer pai, uma vida segura, financeiramente, para um filho. E eu disse, não mãe, eu não consigo, é isto que eu quero, eu amo fazer isto, tipo, é isto que eu quero, eu vou investir tudo o que tenho aqui, vou dar a minha alma, tudo, e a minha mãe, pronto, lá vamos nós outra vez. E aquilo era muito interessante, porque todas, tu ao fim de cada semana, saiam x pessoas, ou seja, tu nunca sabias, até ao fim da semana, se ias ficar mais uma semana, se ias, embora naquela semana, se ficavas mais duas, mais três x, ou seja, psicologicamente, era super complicado. Eu fui passando uma semana, fui passando duas semanas, fui passando três semanas, nós vamos fazendo amizades, e vamos conhecendo muitas pessoas, e chegámos ao fim, e eu lembro-me que no fim, já estávamos muito menos, estávamos para aí 20, e eu já estava, tipo, morrer na praia, não acredito. As expectativas vão aumentando, não é? Pois claro. É impossível. Isto está mesmo no fim, já estava a adorar aquilo, era mesmo aquilo que eu queria, sabes, a formação, tu percebes, é isto, e eu quero continuar com este grupo de pessoas de quem goste, tipo, estava tudo incrível, eu só pensei, eu não posso morrer na semana antes de entrar no elenco, tipo, e de fazer isto. E lembro-me que o Luís Garcia, ele já tinha feito casting antes, deste grupo, portanto, no grupo anterior, e portanto, tinha feito o workshop todo, e apontualmente, porque ele não era de cá, e apontualmente, às aulas, estar connosco, porque eles queriam ver o Luís também. E o Luís, no dia da decisão, nós chegámos, sentámos todos, imaginem, todos altamente nervosos, quase, tipo, pessoal já nem sentado conseguia estar, e de repente, ok, nós vamos dizer, quem nós dissermos os nomes é quem fica. E o Luís estava a vir e disse, é pá, eu vou chegar atrasado, vou dizer o meu nome, e eu, tranquilo, tranquilo, sério, vai, não sei o que, vai, não, não, eu gostava e gosto, o Luís é um dos meus melhores amigos, a gente ainda hoje, e eu, tranquilo, vai chamar, eu vou dizer, é pá, vou ser a pessoa que vai dizer, não sei o que, então, foi engraçado que, dizem o nome, Luís Garcia, e o Luís, ainda não tinha chegado, e já sabia que ia ficar, porque eu que lhe disse, portanto, mega contente, não é? E eu, eu até estava tão nervosa, com, a dizer o nome do Luís, a falar, a falar com o Luís, e a dar-lhe o recado, eu nem ouvi o meu nome, porque havia mais Joanas, e eu ouvi Joana, qualquer coisa, mas nem percebi que era o meu, eu estava tão nervosa, com aquilo tudo, tão nervosa, e de repente, quem ficou, começa-se toda a gente a abraçar, e vem-me abraçar a mim também, e eu tipo, eu estava, opa, olha, sabes, é aquela reação mesmo, a pessoa sabe, que tem que ficar, ou que não tem que ficar, mas eu nem estava, eu estava tão, eu nem sei explicar, tão animada, e ao mesmo tempo chateada, com as pessoas que iam embora, porque aquilo também era importante para elas, não é? e nós todos vivemos, três meses intensamente, quase doze horas, todos juntos por dia, portanto, lidávamos muito uns com os outros, que eu só passava o tempo, de dizerem o nome, de começámos aos abraços, e não sei o que, é que eu percebi que eu também tinha ficado, é que eu te afixa, é que eu te afixa aí, com as letras tipo aí, ok, mas depois também não queria estar feliz, porque estava, estava mal por eles, não é? quer dizer, mas pensei assim, apó, mas eu também tenho que estar feliz, quer dizer, eu esforcei mesmo, e então foi o momento, e quando o Luís chegou, abraçámos todos, e foi uma grande festa, e não sei o quê, mas foi, foi uma sensação muito boa, tipo, de tu conseguires, como é que eu ia dizer, chegar ali, ou seja, tu conquistaste, tudo aquilo por ti, foi todo o teu esforço, para tentar chegar ali, e não foi, não foi nenhuma cunha, não foi nenhuma ajuda, não foi nada, foi tu que conseguiste chegar ali, depois de um casting, não sei quantas mil pessoas, porque claramente, ou és boa naquilo que faz, ou tens de ter ali qualquer coisa, pelo menos, que eu acho que funciona, e pronto, e começou aí os morangos, e depois toda a mudança de visual, toda a formação, toda a vivência, depois assim, tu estás quase dois anos, deixas de ter família, e a tua família passa, a ser aquele elenco, porque nós passamos, sei lá, 14, 16, aliás, eu posso-vos dizer, que eu morava em Lisboa, e a grande maioria não morava, e o interessante teve que alugar a casa, e mudar-se para cá, e não passava tempo em casa, eu passava, eu às vezes vinha, dormia em casa do Luís, ou da Carol, ou dormia em casa de alguém, tipo, acordava e ia gravar, porque nós nem tínhamos muito tempo, saíamos tarde, e de manhã cedo, aí às 6, já estávamos a pé, para eu estar no estúdio às 7, portanto, a minha família eram eles, portanto, foi ali um período de tempo muito intenso, e eram todos mais novos do que eu, ele era mais velha, eu e a Marta éramos as mais velhas, portanto, eu fazia uma personagem, claramente, mais nova do que eu, na altura, eu já tinha 20, e a Magda, se calhar 16, portanto, estamos a falar. É verdade, ainda é uma diferença, sim, sim, e às vezes é muito difícil, nós conseguimos baixar, seja em termos de voz, seja em termos de postura, e chegar àquela, àquela idade, mas eu acho que consegui. E quando te apresentam a Magda, qual é que foi o impacto, e como é que preparaste então o personagem? Eu não estava à espera de ser do núcleo das mares, claro, mas achei fantástico, porque acho que é um desafio enorme, nós fazemos uma personagem que não tem nada a ver com nós, em todos os sentidos. A Magda era altamente irritante, que é muito isso aqui, acho que não sou. Era uma personagem difícil, porque eu, por exemplo, como vocês conseguem perceber, eu tenho uma voz grave, e a Magda não tinha a voz assim tão grave, até para parecer mais nova, então eu tive que andar ali e fazer todo um trabalho de voz, fazia com que eu às vezes perdesse a voz, porque eu ainda não tinha bem a habilidade de pôr a voz no sítio certo, e às vezes não é fácil, nós temos que aprender a fazer isso. Temos que aprender e ter formação para conseguir fazer isso, e foi toda uma preparação que eu posso-vos dizer que no fim dos morangos eu às vezes tinha dificuldade em falar como eu falo. A minha mãe me dizia assim, oh Joana, podes vir à Joana, se achar vou deixar a Magda, podes deixar a Magda um bocado, porque às tantas aquilo é, aquilo passas a ser quase tu o tempo todo, não é? Porque eu passava 16 ou mais horas do meu dia, para além do tempo de estudar, a ser a Magda. E depois era engraçado, porque, ok, tu tens as falas e estudas os textos e depois eu fui criando ao longo do tempo umas expressões que ela tinha e pronto, falámos, falei com o realizador e com os diretores de atores e encaixava com a Magda e toda essa criação e tu percebeses que aquela personagem, ok, esta personagem pede isto, tipo, ela aguenta isto, sim, ela falaria com certeza, ela tinha estes toques, tipo, o uso das mãos, a Magda era muito, sei lá, era muito gestual. É verdade, é verdade. E era muito, como é que eu vou dizer, havia toda uma linha corporal que eu acho que a Magda aguentava perfeitamente aquilo e eu senti, enquanto atriz, que ela precisava disso, porque ela chegava, ela queria ser o centro das atenções. Completamente. E pelo colete amarelo fluorescente, às botas, aos brilhantes, aos anéis, ou eu cheguei e vocês têm de olhar para mim. Então, todo o corpo tinha que acompanhar. Sem dúvida. E pessoalmente as mãos, ela usava imensas mãos para falar e para... E andava com as minhas mãos e andava e era tipo linda. Eu lembro-me que ela tinha uma expressão que era tipo linda, linda, linda. Ela andava sempre... Era todo o movimento... A Magda era todo o movimento. Ela tinha que passar e toda a gente tinha que ficar a olhar. Imagina, era quase o lema da Magda. E é muito engraçado porque quem me conhece sabe que eu não sou de toda assim. Então, foi um desafio mesmo. Obrigou-te a sair mesmo fora da caixa. Exatamente. E obrigou-me também a trabalhar muito a voz, que é uma coisa que eu trabalho hoje em dia e gosto muito e que nem sabia que gostava na altura. porque realmente nós às vezes não temos noção do que se pode fazer com a voz. É da verdade. E é possível fazer muita coisa. E esse trabalho com a voz foi acompanhado ou foi sozinha? Foi acompanhado. Nós começamos no workshop com uma professora de canto e voz que era a Sarabelle. Eu e a Carol a Loureiro éramos as duas raparigas da turma que tínhamos as vozes mais... Ah, pois é. A Carolina também tinha a voz assim mais... É verdade. Mais louca, mais grossa e então éramos um bocadinho postas de parto porque quando chegava a altura nós não podíamos estar com as meninas porque nós não conseguíamos chegar às notas delas. Nem podíamos porque não conseguíamos colocar a voz no sítio certo provavelmente tínhamos ferir as cordas vocais ou fazer o grupo. Então era engraçado porque os nossos exercícios eram sempre diferentes dos outros grupos ou seja, dos rapazes e do grupo das raparigas. E isso permitiu com que nós também aprendêssemos a fazer coisas diferentes. E depois durante o período das gravações temos sempre os diretores de atores que nos ajudam constantemente com exercícios de respiração e formas de conseguir porque tu ainda não tens as ferramentas para, não é? Claro. tudo é uma coisa que demora tempo a conseguir e depois não é fácil gerir já tens que gerir toda a personagem e a seguida tens que gerir a voz todos os dias daquela personagem para manter aquele timbre mais ou menos igual porque como vocês conseguem perceber não tem nada a ver com o meu. Então não é fácil mas é um trabalho engraçado tu conseguiste fazer uma voz que não tem nada é super giro é muito engraçado é muito engraçado mesmo Vamos aceitar vamos aceitar os dois não é Tiago? Vamos trabalhar a nossa voz Eu não tenho que imaginar o Tiago não, mas ele não eu pagava por ver isso eu acho que nós e os nossos ouvintes e os nossos seguidores eu acho que eles iam adorar Tiago eu acho que eles aceitaram sim, sim claramente é a resolução de 2024 já está Próximo desafio hashtag cantor lírico hashtag queremos ver o Tiago em cantor lírico é isso Joana e quando é que vocês souberam em que altura é que vocês souberam que iam entrar numa temporada em que se ia passar numa escola de moda porque estávamos aqui os dois a falar enquanto estávamos a construir aqui o nosso guião e achámos engraçado que já sendo tu Joana ligada à moda já sendo tu ligada à moda de alguma forma de repente vais parar a temporada que se passa numa escola de moda por acaso foi engraçado porque nós não sabíamos inicialmente durante o workshop não nos davam muita informação até porque como eles não sabiam quem é que ia ficar não podiam passar não podiam passar muita informação só mesmo praticamente no fim é que nós ficámos a saber mais ou menos o que é que ia acontecer mas mesmo assim não tínhamos percepção das personagens nem do conteúdo da história ou seja não tínhamos assim uma grande era tudo muito vago claro e quando eu fiquei a saber achei giro achei muito interessante até porque eu comecei na moda apesar de basicamente ter virado apresentadora e trabalhar muito em publicidade e ter virado atriz comecei em moda e achei super engraçado calhar-me a mim ser designer de chapéus e andar sempre super preocupada porque a Magda andava sempre super preocupada com as suas roupas tinha que condizer tudo com tudo ela era muito super fashion na moda também és assim Joana também és assim eu não sou tão assim no sentido em que para mim a moda é um bocadinho jogar com aquilo que é tendência mas manter-me confortável para mim o conforto é uma coisa muito importante portanto eu não faço questão de ir a uma loja ok agora usa-se isto mas é super desconfortável vou comprar não eu se não for confortável não vou por aí há sempre aquela coisa que eu tenho no meu armário que é aquela t-shirtzinha em bico de algodão que dá bem com uma calça de ganga os all-stars aqueles ténis básicos e está feito sempre aquelas coisas básicas que tu no dia-a-dia eu fado tudo que é quase intemporal ou seja não há tendência que venha aí que tira aquilo do armário mas tento sempre adaptar portanto para mim isso é moda para a Magda não para a Magda a Magda era um bocadinho não só aquilo que era tendência como aquilo que ela achava que ia colocá-la na tendência ela também tinha muito isso que era lá está as penas aquelas cores chamativas toda aquela e como ela também era designer criava um bocadinho a sua tendência não é? claro e pronto mas fiquei muito feliz por saber que ia interpretar uma personagem dentro de uma área que estava mais ou menos confortável essa parte estava mais ou menos confortável a parte de desenhar as chapéus não estava nada confortável não era a minha área costurar nem nada as espécies pronto e como é que foi depois aqui contracionar com a com a Verónica com a Marta Andrino neste caso como é que foi fazer de melhor amiga dela quase braço direito como é que era a vossa emoção à frente e atrás das câmaras a Marta é uma querida mesmo é cinco estrelas é uma pessoa super simples super grande ela ainda se calhar tem ainda mais da zona de conforto dela é que ela não tem nada é zero ao lado e já tinha uma bagagem diferente da nossa porque já já tinha pronto feito algumas novelas já tinha muito mais experiência do que nós e foi uma ajuda muito grande também principalmente para mim que passava a grande maioria do meu trabalho não ela porque eu ao fim ao cabo era bem eu andava a estalada com o resto do elenco a verdade é esta ou ou estava com a Verónica e no fim já andava a estalada com a Verónica também porque a Magda era muito impulsiva em cada uma histórica também ou então estava com a Joana Metrasse no fim que era a minha empregada e que também só fazia as neiras portanto vocês imaginem mas calharam duas pessoas com quem a grande maioria do tempo excelentes atrizes e boas pessoas e portanto foi muito fácil contracionar com elas e passar tempo com elas são pessoas incríveis é verdade não tem nada a ver com aquelas personagens doidas isso é giro isso por um lado é giro porque desafia-vos muito mais e obriga-vos a sair da vossa zona de conforto depois é giro ver na realidade como é que vocês são vocês imaginam estudarem pessoas completamente diferentes a um estúdio de manhã e de repente está toda a gente dentro do estúdio é que isto é quase é quase bipolar e são pessoas completamente diferentes depois ali estão essa é que é a magia da coisa quem vê isto todos os dias e quem lá está connosco e equipa toda eu acho que deve sentir um bocadinho isso que é do género esta pessoa é assim está aqui connosco tranquila e não sei o que e de repente entrar ali no caso revela-se revela-se é tipo quem é que é esta pessoa é que era tudo era as roupas imagina no caso da Marta era as roupas era o cabelo e ela ainda tinha mais ticos que a magma ela acabava por ter mais ticos ainda que a magma a disputação da voz super altiva era todo um conjunto de coisas que não tem que ficar a marca então é muito engraçado a marca foi uma ajuda muito boa sim Joana tenho só aqui uma questão se passar para a próxima mas lembrei-me agora é uma curiosidade vocês depois pessoalmente vocês que fazem estes papéis assim um bocadinho mais de mal de mais neste caso depois é fácil pararem de gravar a última corte do dia e já sou Joana outra vez ou fica sempre ali ou a tanta já sabe como vocês gravam tantas horas seguidas depois às vezes não te sai tipo uma de magda ou assim não, não essa ia muito não, essa ia magda eu acho que às vezes até me deitar depois ainda ia estudar os textos estava em modo magda porque às vezes eu até acho que estava um bocado insuportável mas como na grande maioria do tempo estava com o pessoal que fazia aquilo comigo eles não reparavam muito ou pelo menos tentavam desvalorizar um bocado mas eles também eram assim porque ao fim e ao cabo é muito difícil tu passares horas a fio a ser a ser aquilo e de repente desligas e já não és aliás eu quero acreditar que nem os mais experientes conseguem fazer isso assim porque não é fácil tu estás a viver literalmente aquilo estás a dar o teu corpo e toda a tua parte psicológica àquela personagem e aquilo não te sai assim do corpo de repente quer dizer não é assim uma coisa que tu consigas fazer isso e portanto às vezes ia para casa ainda um bocadinho lá está com a voz irritante e com aqueles ticos que não têm nada a ver comigo por isso é que a minha mãe dizia Joana dá para voltares um bocado tipo larga aí a Magda pois é que eu tinha essa questão mesmo precisava até colocar porque fiquei agora principalmente vocês que têm um perfil tão diferente da personagem não era fácil Joana nós já já temos tido aqui vários vários convidados da temporada 9 eles têm-nos dito todos uma coisa que é eles realçam muito a união do grupo o bom ambiente que se fazia sentir concordas com isso também? Pois era o que eu estava a dizer nós começou logo no casting não foi? Exatamente aquela família foi a nossa família durante praticamente dois anos e nós eles por exemplo quem não vivia cá alugava a casa e a casa eram todos juntos moravam todos perto nós saíamos e íamos para a casa uns dos outros nós saíamos todos juntos nós dormíamos juntos nós gravava imagina isto é é tipo literalmente um reality show não é? Era um big brother mas em modo morangos com açúcar aliás eu até acho quase que iam ter alugado tipo uma mansão nós éramos todos porque éramos muitos até era mais prático porque não pois exatamente e nós e dormíamos fazíamos tudo lá e a seguir íamos todos de autocarro tipo para o estúdio gravar era mais fácil porque a boa verdade acabava por acontecer isso porque nós passávamos a grande maioria do tempo juntos era impossível não acontecer isso eu acho e quer dizer principalmente também porque nós nos dávamos praticamente todos bem quer dizer não havia quer dizer excepto havia obviamente algumas pessoas que por exemplo o Francisco que fazia do meu namorado no início morava no Porto e ali vinha quase todas as semanas quando não era para o Porto ou seja é difícil nestes casos por exemplo ele não tinha tanta relação connosco mas é normal porque ele ia para o pé da família e estava lá e portanto nós não conseguíamos ter a união obviamente que tínhamos com os outros mas o Francisco já esteve aqui no nosso podcast e falou exatamente isso o João Bernardes também mas ele viveu depois viveu cá e até estava na casa com o Kiko com o Francisco que era o irmão delas no final ele estava com o Kiko portanto deixa-me lá pensar ele também é Francisco ele também era Francisco estava aqui a pensar que é o Francisco que é o real eles viviam juntos no fim os dois mas o engraçado disto é o Bernardes ele é de Santa Maria da Feira e às tantas nós porque fazíamos muitas presenças na altura andávamos sempre todos lá está era tipo para cima e para baixo todos juntos e então a gente por exemplo é que às tantas a família como é que eu ia dizer isto foi uma bifurcação isto tudo aumentou a família éramos nós em que às tantas as famílias das pessoas eram as nossas famílias acolhiam imagina não havia como era tipo os lobos a gente andava todos juntos o Bernardes ia à casa por exemplo e eu tinha imagina uma presença não sei onde então ia eu o Bernardes a Ariosa o Luís íamos todos lá para cima íamos todos à minha presença a seguir ficávamos todos na casa do Bernardes andávamos sempre e depois era os pais do Bernardes feitados aturavam os pais do Bernardes depois nós andávamos todos eu por exemplo o Luís mora em Mortágua o Luís ia de férias eu a Carol não sei o quê íamos com o Luís está isso eu estou a dizer isso eu estou a dizer o Luís em Lisboa ia para a minha casa mais a Carol ou o Inês andávamos todos tipo ficavam lá em casa todos assim estás a ver porque às tantas aquela passa a ser também nossa família tem deus é que eu digo a união funcionou muito bem aquele grupo funcionou muito bem eu acho porque o facto de termos de estar muito tempo juntos antes de e passar por tudo juntos antes de fazer ligou-nos logo desde o início sim sim Joana e a partir do momento é que vocês souberam que era a última temporada dos morangos e qual é que foi o sentimento de saberem que eram vocês que iam finalizar este fenómeno televisivo mais ou menos durante a transição da ou seja os morangos tu tens a parte do verão e a outra parte não sei se a gente pode chamar a temporada de verão e a temporada ou a férias escolar ou a temporada escolar mais ou menos na transição e quando entraram algumas pessoas novas começou-se a falar que os morangos iam acabar porque não estavam a fazer casting para novos e que achavam que a produção ia terminar ao início nós achávamos que era opá não era verdade ou que iam dar um tempo pronto mas depois percebemos que era real e pronto para além da responsabilidade terminar de fechar um ciclo que era os morangos com açúcar e que toda a gente em Portugal acho que conhecia os morangos com açúcar aliás as crianças na sua grande maioria chegavam à escola lembram-me à tarde antes do jantar e era para ver morangos com açúcar nós dois eu sempre me lembro dos morangos com açúcar aparecerem em termos de não ser considerada uma novela mas uma espécie de uma série juvenil que aquilo em Portugal fazia um sucesso e fazia brutal e portanto era uma responsabilidade da nossa parte enorme fechar esse ciclo e também uma tristeza muito grande que eu sempre disse que achava que era um formato que funcionava super bem independentemente de serem jovens atores eu acho que a piada era essa e de dar trabalho obviamente e de ser uma produção enorme porque era muita gente em platô é muito difícil gravar às vezes com tantas pessoas ao mesmo tempo era algo que os portugueses gostavam muito e principalmente os jovens e portanto foi um misto de responsabilidade com tristeza mas com um bocadinho de esperança confesso que afinal não fossem parar mas entretanto veio a massa fresca veio uma série de coisas para tentar um bocadinho eu não sei se fazer o papel dos morangos com açúcar porque eu acho que isso era impossível e veio-se a verificar que funcionava tão bem que vai começar de novo não é? não sei se vai funcionar igual ao que funcionava mas a verdade é que viemos a verificar que afinal os morangos com açúcar eram um sucesso porque vão começar de novo passado não sei quantos anos portanto passado 10 11 anos 12 não, não, mais a primeira temporada de todas não, está bem desde a minha em 2012 quando terminou a minha ok 11 anos exatamente ou seja 11 anos depois os morangos com açúcar voltam portanto sei lá nós sentimos um bocado agora 11 anos depois pelo menos eu muito mais velha já mãe sinto que até estou com alguma expectativa de perceber em termos de não só de elenco porque eles até foram buscar algumas pessoas que já tinham ou seja o elenco não é como era o elenco antigamente completamente novo com formação dada tempo antes e estamos a lançar estes novos atores portanto eles foram buscar alguns dos antigos e os novos estão a representar o elenco jovem da série são pessoas que já fizeram coisas não são jovens atores por assim dizer portanto nesse sentido é diferente agora estou curiosa para ver o que é que vem daí nossa mãe nossa mãe como é que reagiste já agora já que estamos a falar desta parte que vinha um bocadinho mais à frente mas como é que reagiste quando soubesse que iam voltar eu fiquei contente fiquei curiosa mas sim e fiquei também a pensar que era giro eu sei que isto dá muito trabalho para eles enquanto canal fazer isto mas era muito giro continuar com o esquema da formação dos três meses de vamos buscar pessoas novas sangue novo é claro que é muito difícil porque estamos a falar da formação e de conseguir manter o elenco que a grande maioria nunca tinha feito nada daquilo na vida e portanto não é fácil gerir pessoas jovens a fazer coisas com muita responsabilidade mas até porque para mim enquanto nós fazíamos os morangos o ser ator a responsabilidade não era só aquilo que estava à frente do ecrã para mim era também aquilo que eu fazia quando não era a Magda porque eu queria dar o exemplo a todos os jovens que nos estavam a ver nós representávamos para eles aquilo que era a juventude digamos assim e portanto eu compreendo que isto seja complicada esta gestão mas era giro e trazia-se sangue novo e se calhar novos talentos à televisão e eu acho que isso era importante dar oportunidade a quem precisa e se calhar a quem é muito bom naquilo e nem sequer sabe verdade mas estamos expectantes estamos todos expectantes quem sabe pensava agora as próximas entradas serão assim quem sabe verdade 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 que vai ter que vai ter o que vai ter que vai ter Obrigado.